É, de facto, é o que eu falei, foi ali no século XIX que apareceu a sociedade bíblica portuguesa, começaram a se estabelecerem igrejas protestantes, mas claro, sempre com uma expressão muito reduzida, muito pequena. Não podemos pensar que isso que ocorreu, ocorreu na mesma dimensão, na mesma proporção que se passou em outros territórios europeus naquele mesmo período, ou até mesmo em eventos que ocorreram no continente americano como um todo. Agora, depois, foi depois da ditadura, lá nos anos 70, aqui apareceu uma lei, a lei da liberdade religiosa em Portugal, só que ela tinha muitas lacunas, era uma lei que precisava ser reformulada, até para ter uma abrangência maior e ser juridicamente aplicável também a diferentes religiões, não só ao protestantismo, obviamente, e de facto ela foi em 2001, entre 2001 e 2002, essa revisão da lei lá dos anos 70, do século XX, então veja que é algo muito recente aqui na nossa história, 2001, 2002, isso é 20 anos atrás, 21 anos atrás. Ela então foi finalmente posta em prática, aprovada, e desde então tem ocorrido um crescimento em Portugal do movimento protestante. É verdade que esse crescimento tem oscilado também, ele cresceu de maneira significativa a partir de 2002, até porque a lei da liberdade religiosa, ela também contribuiu para a constituição formal, jurídica, de igrejas, de igrejas protestantes em Portugal. Então isso tudo contribuiu também para que haja uma maior visibilidade do trabalho evangélico, do movimento protestante, das igrejas, da sua constituição, a sua formalização, a sua interação com a comunidade local, a reivindicação por direitos nas câmeras municipais, perante os governos locais também, para elas funcionarem, para elas desenvolverem algumas atividades, como, por exemplo, eventos públicos, marcha por Jesus, já houveram algumas, e tudo isso foi permitido, foi aprovado por conta da lei da liberdade religiosa. Então contribuiu muito para a exposição, a exposição pública do movimento protestante. Já em 2009, 2010, quando nós tivemos lá a crise financeira, a crise dos subprimes nos Estados Unidos, depois isso afetou imenso a Europa, afetou Portugal também, houve um retrocesso, porque muitas dessas igrejas, tinham muitos portugueses, muita gente, muito cidadão local, membros dessas igrejas, mas também muitos imigrantes. Então foi um movimento de crise financeira, muita gente retorna ao seu país, muita gente migra em busca de melhores oportunidades para outros países, houve ali um certo, um decréscimo, uma redução de igrejas e também do número de membros nas igrejas, mas a partir de 2012, esse processo volta a crescer, e ele tem sido crescente desde então. Na Aliança Evangelica, no site da Aliança Evangelica Portuguesa, eu penso que nós já comentamos isso aqui em alguma das nossas lives, há lá um material muito bom que foi produzido recentemente, buscando identificar a realidade, o panorama dos evangélicos em Portugal, e é nítido no resultado dessa investigação, dessa pesquisa que fizeram, o crescimento que teve, especialmente nos últimos três ou quatro anos. Então a lei da liberdade religiosa favoreceu, sim, a igreja protestante, a igreja evangélica, não só para a sua existência, como também para a formalização dos seus trabalhos, não são apenas igrejas que existem informalmente, elas têm agora juridicamente, legalmente, o direito de existir, de estarem constituídas em Portugal, e também de fazerem eventos, manifestações públicas, expressão pública da sua fé, como qualquer outra religião tem aqui em Portugal, e isso tem contribuído para trazer novos membros para as igrejas, para alcançar portugueses e outras pessoas que estão no território português, e também contribuindo para o próprio crescimento dessas igrejas, que é o que tem ocorrido hoje. Então é nítido, nós temos sim um crescimento de 2012, para cá um crescimento, um gráfico nos mostra um crescimento constante, temos que continuar orando para que se manifeste, continue se manifestando nesse sentido, e se estabilize aqui em Portugal.